Perfeito, então veja o pessoal que no que ele tem aqui, no funcionário aqui, eu vou rodar ele aqui, ele rodou, mas ficou lá em cima, né? Então já vamos começar a melhorar esse nosso código gerado, então uma das coisas que a gente vai fazer, é fazer com que ele já sete então com o posicionamento. Mesma coisa que a gente fez aqui, veja que nesse nosso aqui, a gente colocou aqui o tamanho, o posicionamento, ou seja, tudo isso aqui a gente já fez aqui. Exit on close, setback color, set layout aqui, então tudo isso aqui a gente já fez. Então tudo isso aqui que tem aqui, a gente pode estar trazendo já de forma automática para esse nosso sorte. Então não vamos perder tempo com isso, vamos dar aqui um ctrl c, já vamos vir aqui e já vamos fazer isso aqui funcionar, tá ok? Então onde é que nós estamos aqui, aí dentro do nosso gerador que é aqui, que é o nosso gera texto java. Então aqui dentro, aqui dentro do metaconstrutor, aqui debaixo do title aqui, a gente já pode estar inserindo tudo isso. Aqui é o set size, ok? Então vamos vir aqui, já vamos dar aqui um ctrl c aqui, aqui vamos dar aqui então um ctrl v, aqui também, aí ele já vai gerar com essas características aqui. ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, certo? Então agora deixa eu só finalizar então aqui, finalizo com isso daqui ó, ctrl c, bar a n que é para dar nova linha, né? E tá pronto aqui ó. Olha só, que interessante ó, vamos ver como é que tá ficando agora? Vamos lá, vamos rodar de novo isso aqui. Eu tô tendo que rodar duas vezes, nem fui atrás de ver porquê, tem que rodar duas vezes, mas vamos lá. Vamos pegar aqui então o nosso axis aqui, conectou. Vamos pegar qualquer um aqui, o cliente. Aliás, vamos pegar o funcionário mesmo que a gente já testar. Funcionário. Tá, vamos gerar a classe. Olha o que ele já gerou ó, set size, set location, set resize, resizable. Ou seja, já gerou tudo isso aqui. Vamos dar um ctrl c, vamos fechar isso aqui. E vamos, ahn... Vai pegar o nosso funcionário aqui. Vamos substituir isso aqui, vamos colar aqui. E vamos rodar agora diretamente ele. Já rodou lá em cima. Vamos rodar de novo, agora vai funcionar. Olha aqui ó, beleza, olha só. Já gerou aqui, certo? Já gerou aqui, funcionando a beleza pura. O tamanho, 800 por 600, vejo que ele já não pode ser redimensionado. Tá certo? Então já gerou isso aqui de forma automática. Veja que show de bola que é isso aqui, né gente? E o que a gente pode melhorar aqui, né? A gente pode melhorar esse título aqui. Ou seja, colocando um título personalizado para esse formulário, que é no caso do funcionário. Então a gente pode fazer o que aqui? Vamos vir aqui no Java Rápido aqui, no título. Vamos mudar aqui, então. Formulário. Deixa aqui. Formulário de manutenção de... E daí a gente traz o nome da minha tabela. Então, fechamos aqui, mais. Nome tabela. Nome tabela, certo? Aí, mais aqui. E aqui agora tu pode complementar aqui, mais uma coisa. Certo? Pronto. Vamos lá, vamos gerar isso aqui agora de novo. Vocês já vão ver que já vai estar melhor agora. Então, são coisinhas que tu vai adequando, que tu vai personalizando, que tu vai melhorando, que tu vai ajeitando. Vem aqui o funcionário. Vamos gerar classe. Aqui, ó. O que que apareceu? O formulário de manutenção de funcionário. Certo? Da realidade, o informático pronto. Já tá melhor um pouquinho esse nosso código. Tá? E assim tu vai melhorando sempre, pessoal. Sempre testando. Tá? Sempre tem que testar bastante pra você certificar de que realmente isso aqui está funcionando bem. Tá? Sempre façam essa aqui, ó. Formulário de manutenção de funcionário. Pronto. Olha aí, ó. Show de bola, né? Legal, né? Então, beleza. Vamos lá pro nosso código. A gente vai melhorar mais ainda. Agora, começando a trazer um título, um label, tá? E vamos aumentar cada vez esse nosso código pra que ele fique, então... Pra que ele gere um programa de fundamento que possa ser realmente utilizado aí no seu dia a dia. Tá bom? Então, até a próxima videoaula. Tchau!